24 países e a União Europeia aprovaram um acordo para a criação do maior parque marinho do planeta. A área tem um milhão e meio de quilômetros quadrados e fica na Antártica. Na região existem mais de 10 mil espécies de animais, incluindo pinguins, focas, baleias e aves. O acordo foi considerado um marco histórico para a proteção da diversidade marinha.